Eu gosto muito do que eu faço, mas a responsabilidade de fazer o da filha é outra coisa. Você fica olhando durante as provas a carinha que você já conhece, quando gosta, quando não gosta. Você não pode dar muito palpite, você tem que ficar escutando um pouquinho o que ela fala, esperando a reação. Você espera ela falar que alguma coisa não gostou, daí você fala, então vamos mudar, porque senão, se você falar de cara, vamos fazer diferente, os filhos não aceitam. Então tem que esperar, ela ver que não era aquilo que ela queria, daí a gente muda. Já mudamos o modelo desse vestido não sei quantas vezes, mas agora acho que já deu certo. No começo eu achei que ela queria ir atrás de um vestido pronto, alugar um vestido, deixei ela bem à vontade com relação a isso. falei para ela, falei, filha, fica a seu critério. Fomos ver vestidos na rua, fomos provar vestidos em Piracicaba, em outras cidades, mas ela falou que não, que ela queria que eu mesma fizesse o vestido dela. Para mim foi um orgulho, não podia falar, não, deixa que a mamãe faz, mas tinha que partir dela. Uma responsabilidade muito grande, porque como eu trabalho com isso, a cidade inteira está esperando para ver o vestido da Renata. Todo mundo que conhece fica o tempo inteiro. E o da noiva? Já está pronto? Está bonito? Cada perolinha que eu preguei, cada pedacinho, é um trabalho que não cansa, você não sente, não importa quanto. Você não faz ideia quanto pano tem aqui, como é difícil cortar isso, né? Cada sainha, de repente você fica pensando, nossa, e agora? Será que eu vou dar conta? A hora que você vê está pronta uma parte, daqui a pouco está pronta mais outra, né? Mesmo com tudo que nós mudamos, o modelo, que ela, né, às vezes pensa numa coisa, mas fica insegura com o modelo e tal. Mesmo com tudo isso, toda vez parece que Deus ajuda, sabe? Jesus vai na frente e vai colocando e vai saindo tudo direitinho. Sem contar essa parte, né? Tudo que eu espero desse dia é que tudo saia do jeitinho que ela planejou. Porque, olha bem, cada pedacinho desse casamento está sendo pensado com tanto carinho, sabe? Com tanto carinho. É tudo. Para mim é assim, um frio na barriga que ainda está aqui. Agora está chegando. Conforme vai chegando perto, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas vai dar tudo certo. Esse é o começo de uma grande jornada, de uma grande vida que vocês vão ter, né? Que isso seja simplesmente um adorno para tudo de bonito, tudo de bom que vai vir na vida de vocês. Ai, filha. Agora eu vou chorar. Te amo muito, minha filha. Seja muito feliz. E não esquece que a fada do papel não existe. Ela vai saber o que é isso. Seja muito feliz. 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 He joias. Oh... A CIDADE NO BRASIL